Tempestade Tempestade de lúdios E fogo no meu coração Ninguém você apareceu Infestada de lua Porque você não me avisou Que nos meus dias iria ver Totalmente você Tão claro que agradou meu mundo Eu já havia lá trilhado Para o meu amor passado O meu amor passado O pensamento vai chegar ao fim E o vento voa longe O vento voa longe Pra buscar você Eu vou Para nunca mais voltar Pra buscar você Eu vou Para nunca mais voltar Simbora morar Tempestade, dilúvio E fogo no meu coração Ninguém você apareceu Infestada de lua Porque você não me avisou Que nos meus dias iria ver Totalmente você Tão claro que agradou meu E eu já havia ladrilhado Para o meu amor passar O meu amor passar O pensamento vai chegar ao vento E o vento voa longe O vento voa longe Pra buscar você Eu vou para nunca mais Voltar pra buscar você Eu vou para o Paraná Analisar, analisar Bora, 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 bora Simbora morar Bora, bora, bora Bora, bora, bora Simbora, simbora Bora, bora, bora Bora, bora Amém.